Amigas e amigos, boa tarde, sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos à nossa edição aqui do Roda de Conversa, desse dia 2 de dezembro de 2020. E hoje nós temos aqui a ilustríssima presença da Cida Pedrosa, poeta, vencedora do Prêmio Jabuti. Boa tarde, Cida, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito bem. Pois é, horário de Brasília agora 13 horas e 4 minutos, mas o Jorge Gregor já tinha pedido a palavra lá de Brasília. Alô, Brasília, pode falar, Jorge. Boa tarde, internautas, boa tarde, Cida, prazer em conhecê-la. E, aliás, parabéns pelo Prêmio, Malfredini. Aqui em Brasília são 13 horas e 5 minutos, precisamente. Mas o que eu ia falar, Oswaldo, é que o Pedrinho deve estar estudando as cento e poucas páginas de dados que eu mandei pra ele se preparar pra essa tal reunião, viu? É, nós estamos falando aqui do Pedrinho Pedro. Ei, Gregorinho, ele não pediu, Gregorinho, hein? Ele não pediu? Ele pediu, eu mandei. Você mandou ele que estuda. O Pedrinho disse que tá se preparando pra reunião, não pôde estar aqui presente, mas eu acho que ele está nos ouvidos. Abraço, Pedro de Oliveira. Mas vamos ver Curitiba, comanda Curitiba. Alô, Curitiba. Curitiba. Opa! Alô, amigos e amigas internautas, estamos novamente aqui. Curitiba, agora 12 horas e 59 minutos. Estamos nesse programa. Agora nós vamos parar um pouco de falar da política eleitoral, de eleição, embora a Cida tenha sido candidata, eleita e tal, mas vamos falar um pouco de poesia, fazer um refrigério, que é muito bom, pra gente não achar que é só a política e a eleição e isso e aquilo são, né? Integrantes da vida. É um prazer em conhecê-la. Repito o que o Gregor disse, parabéns pelo Jabuti, que é um prêmio extremamente honroso, né? E o Gregor, Jorge Gregory, prazer miserável em tê-lo aqui novamente. E Bertolino, estamos aí. Bertolino tá alegre hoje, viu, Gregorio? Eu aí, eu entrei aqui na, eu entrei aqui na roda e ele tava subindo. Tava subindo sozinho, daí eu entrei e ele ficou meio constrangido, parou. Ele disse que o Santos foi classificado. Aí na, na, você deve ter visto no grupo administrativo, as figurinhas, isso e aquilo, tava, tava um humor, um altíssimo astral. O Santos foi classificado e o Flamengo desclassificado, que é melhor ainda. Mas isso é a memória. Infelizmente, o Atlético Paranaense também, viu? Isso é a memória do mundo. Para com isso, Gregorio. Muito bem, a sua. Gregorio, muito bem, a sua. Se você não repare que é bem escolembada, assim, a nossa roda, viu? Você pode ficar à vontade. Tô de boa, tô tranquila aqui, ao dispor. Como nunca participei da roda, estou aqui pronta pra vocês me cutucarem, como diz aqui no sertão. Exatamente. Você sabe que o pernambucano, né? O pernambucano é o jeito mais retraído, não é fechado. Não sei se tô errado, mas... Eu tenho um avô materno pernambucano de Barreiros, parece que é o nome da cidade. Mas ele veio muito tempo pra cá. E morreu também. Morreu resistindo aos golpistas dos paulistas de 32. Então, ele era a tenente do exército. Então, o... Mas pelo conhecimento que eu fui muitas vezes a Recife, do pernambucano, o pernambucano é um jeito meio fechadão, meio quieto, né? Quem imagina que todo nordestino tem aquele... Aquela retórica, ou eloquência, ou gaiatice do baiano, tem... Eu não acho a gente fechado, não. Muito mais que o sertão de Bernambucano. Eu vi, isso vale para o sertão de Bernambucano. Eu não acho isso, não. O fundo será tudo a mesma coisa, né? Eu não acho isso, não, vice. Sim, Manfredini. Você começou o programa dizendo... Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui, ponto. Ponto. Não. Eu não acho a gente pernambucano fechado, não. Eu estou dizendo... A gente é extremamente acolhedor. Agora, a gente não é gaiato. Mais introspectivo, né? A gente não gosta de gaiatice, de carioca e de baiano. É diferente. A gente tem um senso de um... Ah, isso que eu quero dizer. Muito nosso, a gente é irônico pra caramba. Tem um senso de humor muito nosso. Nós somos extremamente acolhedores. Me caça a sua casa, de verdade. O Bernambucano é assim. Afetivo. Agora, a gente não é muito chegada a essa coisa assim, do malandro. Aí, a gente não é muito... Eu, pessoalmente, não sou, não. Não me dou muito bem, não. Mas, Cida, então aproveita e a gente explica qual é a origem dessa rivalidade entre pernambucano e baiano aí, não é, né? É porque baiano acha que o centro do mundo é lá. E Pernambuco também. Então, o bairrismo é grande demais, de parte a parte. Tudo que é mais maravilhoso do mundo, maior, importante, é em Pernambuco. Baiano é igual. Então, tu imagina que dois bicudos se beijam? Ô, Cida, você está na cidade... Qual a cidade que você está mesmo? Eu estou em Bordacó, que é a minha terra de nascença. Onde cantou Luiz Gonzaga, é isso? Luiz Gonzaga tem uma música, né? É junto de Exu. Ele é de Exu, que é 40 quilômetros daqui. Nós somos as cidades vizinhas ao Ceará. Do ponto de vista geopolítico, deveria existir o estado do Cariri. E o estado do Cariri faria parte de todo o sertão do Ararepe Pernambucano. O Cariri, Paraibano e Cearense. E bem uma pequena parte do sertão do Piauí. Essa região é muito única, muito própria. Se nós fôssemos dividir o Brasil em identidades políticas e culturais, essa região que eu estou falando, misturando esses pedaços de estado que se juntam, é uma só. No sotaque, no gosto pela comida, nas identidades de leitura. É isso. Então, eu estou no lugar, inclusive, estou exatamente no lugar que há milhões de anos atrás estava junto com a África. Todos os nossos fósseis daqui da nossa serra são fósseis de peixes, de aves, de dinossauros encontrados exatamente na África. Na teoria de uma junção, esta junção era exatamente aqui, que há milhões de anos atrás foi um imenso lago de água salgada. Olha aí, a música do Luiz Gonzaga se chama Nos Cafundó de Bodocó, é isso? Mas o... Então, quem morava, Bertolino, ali, onde ela falou, há cinco milhões de anos, ia dizer o seguinte, hoje à tarde eu vou dar um pulinho na África, e já volto. É isso. São João, o meu livro fala sobre isso. O meu livro fala sobre isso também. Olha aí. Já vamos ver. O Pernambucano... O grande jazzista, Moacir Santos, o homem que cria o jazz brasileiro, que é daqui de Flores, bem pertinho de onde eu estou, há 200 quilômetros, e que tocou aqui na minha terra, ele diz em vários textos que estes homens, que eles chamavam de bluesmen, negros retintos, bluesmen, por isso que aqui, neste exato lugar aqui, tem uma africanidade muito forte, e aí ele coloca da coisa que tem muita proximidade com esse lugar lá da África. O Moacir fala muito disso em vários textos. Fanzaço. Eu sou fanzaço do Moacir, eu sou músico... Eu sou absolutamente fã. Eu adoro jazzista e bluesista. Toca aí. Toca um troço aí, cara. Não, agora não. Agora eu gostei. Se você for tocar, eu vou ganhar a minha tarde. Eu quero começar a dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, quando eu falei do perambucano, eu falei do afeto. É óbvio, eu já tive muitas vezes, fui recebido em Pernambuco, cheias da sua afetividade, do seu acolhimento, eu falei do sentido mais de ser um sujeito, e aí você colocou bem. O problema é a gaiatice, carioca e baiana. É isso que o perambucano não tem. É isso que, em certa medida, um contato pessoal diferencia. Não, Fredinho, dá uma olhada no seu microfone. Vê se você não fechou seu microfone. Fechou. É. Eu queria saber se você... Está vindo? Agora sim. Agora. Eu queria ver o seguinte, o Brasil é um país enorme, então é muito comum que pessoas de uma região conheçam um pouco os valores e a cultura e as personalidades de outra região. Então, eu gostaria que você nos dissesse é o seguinte, enfim, contasse um pouco da sua história, da sua história e da sua história também relacionada à poesia. E o que que significou o Jabuti pra você? Você tem sete livros publicados já. Então, em um certo momento, veio o Jabuti. Então, eu queria ver, pra abrir a nossa conversa, se os meus colegas permitem, que você pudesse falar um pouco sobre isso. Bom, primeiro, assim, eu queria falar um pouco sobre essa questão das discussões de que quando a gente fala de regionalidades. A gente tem um discurso muito opressor no Brasil quando fala sobre isso. Porque a gente costuma ler um texto escrito, por exemplo, em São Paulo e Rio e a pensar que esse texto é universal porque foi escrito sobre a Avenida Paulista e tenta colocar pro Brasil isso como um texto universal. isso, pra mim, é o discurso do opressor. Aí, toda vez que você tem um texto escrito fora do eixo Rio, São Paulo, é sudeste do sul, esse é um texto regional. Eu queria fazer um marco político de cara por aí. Os grandes artistas, escritores brasileiros, por muito tempo, foram divididos assim. Estes são escritores regionais. Oswald não é regional porque Oswald é paulista e é o pai da modernidade. Mas outros são regionais que escrevem em Pernambuco, na Bahia. O próprio queridíssimo Jorge Amado a vida inteira pagou um preço muito caro por dizer que sua literatura era regional. Então, o primeiro ponto de parte que eu quero dizer é que este discurso e esse cânone e essa forma de ver a literatura brasileira ela é a forma de opressão e eu não concordo com ela. Eu luto há 40 anos contra ela porque literatura para mim tem função social e função política e quando eu faço isso eu estou fazendo um corte político de nação, de brasilidade e de projeto nacional. Para mim só existe projeto nacional de desenvolvimento se vocês pensam Brasil com todas as suas totalidades não é com suas regiões se você pensa com suas regiões você pensa em pedaços são suas totalidades e diversidade então assim este é o jeito que eu vejo essa minha literatura o Jabuti para mim depois de eu ter publicado ele é meu nono livro e eu publiquei mais um este ano de forma virtual que é um livro que é uma experiência da pandemia inclusive a live de lançamento foi invadida por bolsominios com sons de metralhadora com o hino do exército brasileiro com tentativas de desqualificar a minha pessoa porque você junta numa mesma pessoa uma mulher comunista e artista então é um pau é um bom lugar para bolsominio bater pesado então eu acho que o Jabuti é um processo de coroamento de trabalho se tu me perguntasse se eu esperava eu achava que o livro tinha chance de ganhar o poesia por quê? porque eu assim eu sou muito tranquila quando eu escrevo algo bom eu digo é bom e esse livro é bom eu tenho claro foram dois anos de trabalho e sei que escrevi um livro bom independente de ter ganho o Jabuti ou não da mesma forma que livro que eu escrevi que eu digo jogo metade dos poemas fora que não vale mais nada então assim eu tenho muito essa clareza do que está que é bom esteticamente ou que não é aí ganhar o prêmio grande o grande prêmio de poesia esse é o diferencial se eu tivesse ganho o prêmio de poesia sem ganhar o grande prêmio eu estaria sendo qualificada dentro do gênero literário que eu percorro há 40 anos uma mulher nordestina fora do eixo sudeste e sul com poesia ganhar o grande prêmio acima de Nébda Pinhon acima do Chico Buarque que ficou lá pra trás aí tem um peso aí tem um peso político pra se discutir entendeu acho que acho que tem essa coisa comunista era candidata vereadora e não vinha me dizer que os jurados não veem isso não que vão atrás quem está julgando alguém vai lá saber e pesquisar quem é então assim sou comunista era candidata vereadora quando estava vendo o julgamento então acho que tudo isso tem um peso político importante pra minha literatura e para o campo progressista que a gente representa assim eu acho por aí o Cida eu peguei aqui algumas frases suas no episódio do ataque por exemplo no lançamento do seu livro que você disse que apesar do ataque conseguimos realizar o lançamento do livro com sucesso porque nós acreditamos na democracia e na arte como a maior janela do livro pensamento para construirmos um mundo melhor o amor vencerá você disse e você também falou do PC do B você falou aí mulher militante foi eleita vereadora lá em Recife achei muito interessante aqui uma resposta que você deu na entrevista que você concedeu ao jornal O Globo quando você falou aqui da sua militância ela disse você recebeu o prêmio disse que vai doar 10% do valor do prêmio para o PC do B porque é uma mulher comunista e você disse sou uma mulher de partido sou uma mulher de esquerda e estou na luta pelo livro e por um mundo melhor eu achei essa síntese aqui muito interessante mas a pergunta a sua frase que eu achei ainda melhor foi quando você disse que acho que fascista tem medo de poesia ou seja o fato de você além de ser mulher militante comunista estar aí sendo premiada na questão da cultura isso para o fascismo para os inimigos da civilização é uma coisa podemos dizer assim que você está cumprindo um grande papel no sentido de dizer para essa onda obscurantista reacionar e tal olha o futuro do mundo como você disse é o amor é a democracia é a cultura é mais ou menos assim o sentido das suas frases está nos ouvindo acho que ela deu uma congelada enquanto ela a gente restabelece o contato o Cláudio Gonzalez primeiro eu acho de verdade que fascista estão me ouvindo? agora sim estão me ouvindo? sim sim pode falar agora congelou está ouvindo o Cláudio? agora sim sim pode ir eu acho que o amor é revolucionário pronto eu acho que o amor é revolucionário de verdade o que é que justifica João Amazonas Inácio Arruda Luciano Siqueira Alani Cardoso terem levado todos os cacetes que levaram no Cáceres para além da comunista filosófica ver que aquilo não é pessoal acho que ela está com um problema você também está vocês estão Gregorio e Manfredini vocês não estão ouvindo também? está congelando acho que a internet dela está com a situação só enquanto ela restabelece aqui ela falou do Diorgio Arruda que é um pernambucano baiano ela falou um pouco aí essa polêmica Bahia e voltou Bahia e Pernambuco Diorgio Arruda pernambucano e baiano está nos ouvindo bem agora? estão me ouvindo minha gente perdão coisas da net sim sim é que eu estava querendo dizer que essas criaturas para além da construção filosófica de cada cada um deles o que o amor universal é capaz de fazer essas criaturas saírem do castre e continuarem na luta da forma que continuaram tem sem desesperos com capacidade de construir o Brasil isso é a força do amor que é revolucionária é a força do amor pelo mundo pelo universo que para mim comunismo é próximo disso quando eu penso em ser comunista eu penso em ser uma mulher amorosa para com o mundo essas coisas para mim não se separam vocês podem achar coisas românticas de poeta mas para mim é aquilo que a gente chama de espírito comunista eu não consigo separar essas duas coisas então assim se você é comunista você tem que ter obrigatoriamente bom caráter se não para mim você está muito anos distante anos luídos que é ser comunista para mim eu não consigo separar essa coisa do filosófico e da pessoa a pessoa tem que ser o que essa filosofia acredita eu falei dessas criaturas porque para mim eles fazem uma grande declaração de amor ao mundo ao saírem do cárcere e continuarem na luta de forma amorosa eu digo sempre um exercício amoroso pelo Brasil para mim é isso da mesma forma que eu travo um exercício amoroso com a poesia eu trago um exercício amoroso pela luta é isso e acho que fascista morre de medo disso o Gueren o segundo homem do regime nazista dizia que ele dizia quando ouço falar em cultura põe uma mão no revólver essa frase dele ficou famosa mas Manfredino e Gregory fiquem à vontade eu queria fazer uma pergunta para a Cida já que o Bertolino tocou nessa questão aí nós estamos vivendo hoje um verdadeiro movimento anticultura anticonhecimento recentemente o Humberto Eco falou que como é que é que eu as novas tecnologias deram voz aí uma legião de imbecis eu queria saber o seguinte Cida porque eu sempre brinco o seguinte artista e universidade são sempre inovadores mas são também extremamente conservadores como que você vê a arte a cultura com esses novos meios de comunicação redes sociais etc e tal como está se construindo essa relação uma vez que também como disse o Humberto Eco isso aí deu voz a uma legião de imbecis eu li a entrevista eu li a entrevista polemizou pra caramba adoro ele acho que ele é alfineto acho que ele continua lúcido pra caramba mas eu acho que é mais ou menos o seguinte eu acho que a essa cultura digital ela é feita a feira do Caruaru vocês conhecem a feira de Caruaru? tem tudo eu sempre falo dela aqui então assim quando você vai pro meio digital é a feira de Caruaru tem absolutamente de tudo agora como é que você nessa cultura de hiperlinks de sair de um canto para outro canto para outro canto não se perde o grande exercício é quais são os links que você acessa e ao acessar um link que caminho você faz para não se perder e que caminho você mantém para se manter um ser crítico e saber diferenciar o que tu tá lendo por exemplo assim uma coisa que eu morro de pena a pobre da Clarice virou dona dos piores textos do Brasil porque tudo na internet é dela e do Drummond sem ser então assim a quantidade de coisa ruim que põe assim e o povo repassa um pro outro dizendo que é da Clarice ela deve se remexer toda na cova porque ela vai dizer jamais eu escrevi uma desgraça dessa o Drummond é outro cara muito o pobre do Mário Quintana nem se fala então pega-se uns textos absolutamente imbecis e bota o nome e vai dizendo que são dessas criaturas mas eu não sou uma pessoa conservadora não eu vejo né o ciberespaço com muitos bons olhos de verdade até porque eu sou uma pessoa que que acredito muito muito e esperanço muito eu vejo com muitos bons olhos o que é que está acontecendo que talvez espante muitos intelectuais quando você tem a universidade a universidade funciona como mediadora mediadora do conhecimento e todo o processo de mediação ele tem também um poder um poder um poder de mediar aquilo que você escolhe como aquilo que vai ser comprado seja pela mídia ou pela universidade da mesma forma os críticos literários a internet acabou um pouco com isso hoje todo mundo que é escritor ou artista de qualquer coisa pode chegar lá publicar difundir escutar o seu leitor ou o seu público etc etc claro que dentro deste meio tem coisa ruim para a Bedeu tem muita coisa ruim mas tem coisas incríveis tem a possibilidade de você estar aqui em Bodocó e visitar um museu em Paris que você nunca iria você está aqui em Bodocó e viajar pelo Louvre ver Picasso em Madrid então isso é um processo muito interessante é democrático ainda não metade da população ainda não tem acesso a banda larga boa a um computador top então essa história de que é democrático não é democrático para uns é democrático não porque se nós temos uma cultura de algoritmos que diz que na minha bolha eu vejo isso então isso não é tão democrático assim porque tem um super olho que demonstra que apresenta para mim o que eu vejo o que eu consumo então este navegador do cyberspaço essa navegadora do cyberspaço ela tem que ser muito mais pesquicais interessante criativa do que a criatura que via de forma analógica no museu de forma analógica numa biblioteca então eu entendo o que o eco diz tem merda pra caramba mas também tem grandes possibilidades e eu sonho não sei se vocês conhecem um site chamado Erratica do André Valias este homem é um grande poeta do Rio de Janeiro e é um dos melhores tradutores que nós temos hoje no Brasil pra mim é quem traduz melhor do alemão hoje português esse cara é o cara é quem fez por exemplo o site do Gil ele tem um site chamado Erratica que ele consegue trabalhar a literatura a partir do instrumento real da internet porque o que é que todos nós na maioria fazemos a gente pega um poema um conto um texto jornalístico e põe lá como se uma página fosse muda apenas o suporte a internet passa a ser uma página só que com outro suporte o André Valias não ele pegou o poema A Formiga de Ferreira Goulart e este poema virou uma formiga a partir do instrumental da internet então eu gosto muito desse do que a gente está convivendo embora tenha nascido em Bodocó brincado de boneca de sabugo nunca tive boneca de plástico tenho a maior dificuldade do mundo mas como todo matuto eu sou curiosa falei pra caramba tomei água do chucalho então é o seguinte me diga uma coisa qual é a relação que você faz entre a poesia e a política pra mim na minha cabeça e na minha vida são indissociáveis poesia e política pra mim percorrem o mesmo caminho eu sou um ser político e minha poesia é política e isso não se separa em nenhum momento a poesia muda o mundo pra mim sim bobo isso né levo tanto cacete nas rodas de conversa por aí porque eu redigo isso muda um poema é capaz de mudar uma pessoa e só fico levando cacete romântica boba antes do modernismo muda tem função social continuarei levando cacete Cida por falar nisso você tem um trabalho que você recuperou achei muito bacana isso e lembrar também os internautas que os nossos internautas ajudam bastante a gente aqui viu Cida participam mandam mensagens dão opinião muito importante isso vocês podem mandar bastante aqui que na medida do possível a gente vai interagindo aqui com a nossa querida Cida Pedrosa mas eu estava dizendo do trabalho que você fez de resgate da poesia eu acho muito bacana sobretudo aí no Nordeste o Patativa por exemplo e tantos outros podemos dizer chamaram o Gonzagão de poeta também o poeta do povo essas coisas todas mas eu achei bacana isso que você recuperou aí o Solano Trindade eu não sou muito do conhecimento da poesia mas é um trabalho que você fez que talvez eu poderia que ser atrevido e dizer que quando você fala que a poesia muda muda as coisas acho que é esse o sentido se você pega por exemplo se você faz isso que você está dizendo isso que você fez de recuperar a poesia do povo dos poetas pernambucanos do sertão e tal que ficam absolutamente que são absolutamente ignorados pela mídia pelo sistema cultural entre aspas quer dizer esses poetas se você não tem um trabalho igual esse que você fez eles ficam aí e são coisas geniais são coisas fantásticas eu por exemplo gosto muito do cordel até uso muito o estilo do cordel quando eu escrevo porque é a comunicação fácil com o povo você consegue capturar uma certa subjetividade popular eu queria que você falasse um pouco também desse seu trabalho que eu considero fantástico aliás antes que eu esqueça dizer que a Cida tem um canal no YouTube que chama eu achei bacana o título do seu canal Brecha não é isso? Brecha Brecha queria que você falasse um pouco desse seu trabalho de recuperação da poesia popular mas antes da Cida falar Bertolino só uma coisa ela falou dos textos que atribuem a Clarice do Inspector etc e tal e agora você falou do Patativa de Assaré a melhor definição é atribuída a ele não sei se é verdade mas a melhor definição sobre o que que é hipótese você conhece essa? não não sei atribuem ao Patativa não sei se é verdade mas é maravilhosa que é o seguinte hipótese é aquilo que não é que a gente faz de conta que é para ver se fosse o que seria e a genial prefeitura sem prefeito vem bem ao caso nesse momento não é Cida? olha Patativa é maravilhoso não sei se isso é de Patativa igual a você você tem dúvidas eu também eu não sei mas seja de quem for isso é genial mas ele tem umas tiradas maravilhosas quais foram as suas principais influências que autores e autoras você destacaria na tua trajetória? eu tenho algumas várias assim eu sou eu sou uma leitora voraz desde muito pequenina eu moro numa cidade eu morava numa cidade que minha escola pública tinha uma maravilhosa biblioteca e por ser Bodocó eu fui salva que a ditadura não chegou na biblioteca da minha escola e eu pude ler quase tudo antes de ir assim eu li todos os clássicos antes de ir para Recife minha mãe uma mulher muito simples que aprendeu a ler com a tia e me ensinou a ler ela disse já eu coroa depois minha filha se eu soubesse dessa palavra psicóloga que isso existisse eu tinha lhe levado por que mamãe? porque eu achava coisa de doido alguém se trancar num quarto as férias inteiras e ler o dia todinho e a noite inteira então assim ela achava que eu ia endoidar na nossa casa no sítio não tinha energia veio ter energia eu tinha 12 anos de idade como também não tinha banheiro é a típica casa do sítio nordestino não tinha banheiro não tinha energia você tomava banho na beira do açude mamãe fazia sabão tudo eu digo que eu nasci numa cidadela não tinha boneca de plástico boneca de pano essas coisas e aí a biblioteca da escola era boa e a diretora não queria deixar eu trazer todos os livros porque tinha a história da tal da idade meu irmão Absolon que já estudava em Recife veio de férias com minha irmã Flor que estudava com ele lá contando uma história que pra mim é muito picaresca quando minha irmã Flor saiu daqui pra estudar papai entrou no bar do primo dele e o cara amigo dele tava bebendo e diz Assis tu tá mandando tua filha pra Recife pra ser rapariga aí ele saiu com o seguinte ah eu prefiro uma rapariga letrada a uma mulher decente burra eu acho isso genial sabe isso é de um agricultor que fez o primeiro ano de primário e por que essa crítica porque as mulheres só saiam pra estudar daqui quando iam pro convento mas estudar na cidade grande livremente pra fazer o ensino médio e ela meu irmão foi e levou ela aí voltando né porque se começar eu conto um monte de caos aí eles voltaram de férias e eu tava com essa pendência eu tinha 12 anos porque eu queria trazer outros livros eu queria trazer Jorge Amado pra casa e a diretora não deixava porque dizia que era maior pra maior de 18 anos aí meu irmão e minha irmã papai vai lá e assine um documento dizendo que ela pode trazer o livro que quer e meu pai foi na escola dizer dona Lenisa que era diretora eu vim aqui assinar um documento pra Cidinha levar os livros que quiser aí a diretora foi tentar explicar que existia a história da faixa etária aí ele disse eu sou o pai dela meu filho que é doutor disse que ela pode ler eu vim assinar se não eu vou levar o livro sou eu aí assinou e aconteceu algo muito maravilhoso porque eu levava os livros e emprestava os livros e eu virei popular porque eu era uma pessoa que tinha acesso aos livros lia os livros lia os livros de sexo os livros eróticos e ainda passava adiante então assim a minha formação de leitura ela é muito forte e eu costumo dizer o seguinte esse monte de tempo que a meninada perde hoje na internet era um monte de tempo que eu perdi meu maior exercício dos 7 até os 14 anos foi carregar a rede nas costas foi a coisa que eu mais fiz na vida foi carregar a rede nas costas lendo 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 então assim eu li muito mas a sua resposta isso é muito difícil pra mim porque eu sou apaixonada por Ferreira Goulart aquele homem é um rasgo na poesia brasileira acho que Solo para Vialejo que é esse meu livro novo tem muito da influência do ponto de vista da linguagem do poema sujo posso estar dizendo uma arneira mas isso ficou lá atrás eu li esse poema eu tinha 15 anos de idade eu amo o livro Bagagem da Adélia Prado pra mim todas as mulheres do mundo de ó ó olha olha o superlativo pra mim todas todas as mulheres do mundo deveriam ler deveria ler dois livros assim ó isso é muito autoritarismo viu eu acho que deveria é muito autoritarismo tudo isso que eu tô dizendo é muito autoritário muito autoritário eu acho que ele tinha que ler sendo muito autoritária tá muito autoritária mas você deu uma falhada eu pelo menos não ouvi o nome dos livros você pode citar novamente você tá ouvindo acho que ela não está ouvindo deu uma eu falei Bagagem de Adélia Prado ah tá e o que mais deu uma congelada lá ela deu uma congelada mas daqui a pouco ela volta é os problemas aí das modernidades mas eu o Cláudio Gonzales aqui só deixaram o registro que é lá da livraria nita .com.br não é isso Cláudio ele tá pedindo aqui oi oi Cida voltou então os meus títulos depois eu falo aqui do Cláudio no final fazendo esforço para lembrar Cláudio se vocês estiveram nos ouvindo depois você manda a mensagem mais no final para eu não esquecer a Cida caiu de novo agora ela voltou aqui vamos ver voltou oi Cida então oi a internet aqui é ruim viu veja eu queria tem o som né bom em primeiro lugar eu não acho autoritário é tua opinião é sua opinião nós temos opiniões mas é autoritário dizer todo mundo não é autoritário você não tá obrigando ninguém você não é autoritário você não tá obrigando ninguém a ler na minha opinião dois livros tem que ser lidos eu acho que essa visão muito de autoritário eu realmente não compartilho com ela mas eu quero dizer o seguinte você diz numa entrevista que esse é seu livro em busca das minhas origens sertanejas lá encontro minhas ancestralidades eu achei muito interessante isso queria que você falasse um pouco justamente desse encontro ou reencontro com essas origens sertanejas com essa ancestralidade né é que na minha opinião que na minha opinião independente de regiões é é uma busca da universalidade me diga aí sim corretíssimo é uma busca da universalidade e como a gente diz comunistamente num projeto de nação se a gente traduzir isso do ponto de vista político é a busca de uma nação de uma identidade de nação então na verdade eu faço uma busca para dentro de mim mas ao mesmo tempo que eu estou buscando para dentro de mim minha identidade eu estou me embrenhando pela identidade nacional é o mesmo construto é como se fosse minhas memórias individuais e as memórias coletivas o livro é muito isso o tempo inteiro memórias individuais muito biográficas inclusive com memórias coletivas e eu tenho um sentimento de que memória mesmo a memória coletiva quando você escuta quando você ouve quando eu ouço uma história tua sabe Jorge sabe Betorno sabe Manfredini cada história que vocês me contaram hoje aqui deixarão de ser memória de vocês e passarão a ser memórias minhas também então assim eu assumo muito a minha memória e as memórias coletivas dos outros como minha porque de alguma forma me afetou o que vocês me disseram então o livro é muito isso porque você pois não você tem o livro aí? tem algum poema de corte que você possa dizer para nós aí? posso dizer um trechinho vou abrir é um poema único primeiro mostra a capa primeiro não primeiro mostra a capa para a gente ver capa é importante capa também é poesia ah beleza olha aí não é que eu acho interessante você achar um trecho que você considerar mais expressivo né beleza ó deixa eu mostrar uma coisa aqui ó Bertolino essa é para tu olha aí que beleza Jazz Band que beleza o Moacir está onde aí? não ó não o Moacir não está aqui não está? na verdade aqui a Jazz Band da minha da minha cidade esta foto é de 1943 e por essa época o Moacir esteve aqui o Moacir esteve aqui aí como eu não sei se é verdade vê eu crio uma história estou dizendo pela primeira vez publicamente o povo lá de casa sabe vocês vão saber desde a primeira mão o Moacir esteve aqui em Bodocó tocando no circo e quando se conta a biografia de do maestro da banda da Jazz Band levanta um pouquinho mais que tem o nome embaixo Bodocó Jazz Band Jazz Band o que está escrito? União Bodocorense ah tá olha aí que maravilha coisa fantástica isso essa foto é de 1943 e o sertão quase todo o sertão tinha uma Jazz Band então como contam na biografia de que seu Miguel Roberto que é este aqui de que ele teria aprendido a tocar sax com um certo pretinho na biografia dele aqui no Bodocó tem escrito isso aprendeu a tocar sax com um certo pretinho aí eu criei uma história de que ele aprendeu com quem? Cascadura lá de Cascadura né? com o mestre do jazz que esteve aqui e esteve aqui no circo ficou uma temporada aqui ensinou a seu Miguel Roberto que foi ensinando a outros músicos e criou a Jazz Band União Bodocó está criada uma história que mistura verdade memória mentira e vira verdade uma série de Pixinguinhas isso está no livro eu vou dizer um trechinho do livro eu vou abrir qualquer canto abri a sanfona de Luiz pungente espaço para a saudade telúrico 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 a flor mirrada anuncia a partida um bertineando o fim Ana Rosa ai que saudade tô fingindo de viver eu com as eu avoava na mesma hora eu avoava pra te ver em dezembro faz um ano que amargo meu sofrer e nas contas da saudade um ano é dez a dor é mil e eu sem você Ana Rosa doce amada só sem tu eu vou morrer e daqui o além da vida não seja o fim pois eu jamais vou te esquecer lua luas Luiz negro 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 mesmo sem entender selo negro negro amor negro amor negro amor Luiz partiu e foi ser corneteiro no exército de lá resolveu sentar praça no Rio de Janeiro passou a tocar sanfã nos cabarets da Lapa e entre o som do bolero da valsa e do fox executava velhas mazucas lembranças de tarde sertanejas inventou o baião ficou famoso tocou na rádio nacional e voltou ao Exu para se aconchegar a januário e ouvir o lamento dos oito baixos tecla magia tecla magia tecla magia telegia elegia 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 energia magiando margeando margirando marginando marejando sem pedal sem pedal sem pedal a tecla da sanfona eclipsando o passado os internautas tem que aplaudir genial fantástico e toca a música regional que é a minha paixão o Gonzaga descrevendo como ele voltou que ele fala do barulho da caneca no pote tibunco eu acho isso uma coisa e ele fala tem uma música muito legal do Luiz Gonzaga que fala sobre os baixos me lembrei agora porque ele voltou lá com sei lá quantos baixos e o cara diz olha respeita os oito baixos do teu pai não é isso? respeita januário respeita januário e aí fala uma hora dos oito baixos porque ele é um cara bom agora você vem aí todo cheio de prosa bacana muito bem é lindo é lindo aí o livro eu bebo nos sons da minha infância e eu faço uma viagem de volta eu fui pro Recife estudar eu faço uma viagem de volta do mar pro sertão vou marcando sem ser de forma organizada as cidades que margeiam a BR-232 faço algumas entradas feito flores que fica pra dentro que é a terra do Moacir feito uma cidade do Pajeú e o Vale do Catibal que é onde tem muita passagem de ancestrais de milhões de anos atrás mas eu venho até chegar em Bodocó e vou contando histórias vou contando dos sons da minha infância por exemplo essa passagem que eu abri porque é um único poema é um poema longo escrito de forma lírica e épica ao mesmo tempo porque ela tem um canto lírico que é a minha primeira voz e tem um outro narrador que faz essa coisa do épico e utilizando essa coisa da repetição de imagens que é muito da poesia moderna mas que cria uma sonoridade que cria uma delicadeza sonora eu sou uma escutadora de blues apaixonada eu ouço blues quase que diariamente então assim esse livro eu sempre os cantos da minha infância o vaqueiro aboiando as cantigas que cantavam no roçado os lamentos isso pra mim tudo é blues porque na verdade são negros e negras do mesmo canto e que se apartaram no mundo uns foram levados pra terra fria das Américas do Norte e outros pras terras quentes de cá mas isso tudo tem uma identidade só e quando conosco foi muito forte o que junta com o canto indígena com os sonhos indígenas com o próprio som branco né do mundo opressor é tanto que trazem o chote de lá o chote o chote ele na verdade é alemão chotiça é alemão e ele vem pra Portugal Portugal traz pra cá os negros pegaram e transformaram nisso que a gente faz hoje e que lembra o blues se você pega os acordes do chote eu falo disso no livro eu vou tratando disso os acordes do chote lembram acordes do blues e isso não tá solto por acaso a gente tá falando disso de uma negritude vária que povou o mundo sabe quem ouve muito blues descobre sabe banda de pífano tem uns blues se você vai descobrindo estudando um blues tocando tocado em pífano tem uma turma do blues que toca blues em acordeon que toca em sanfona então assim são esses sons que estão na minha cabeça desde a infância e que não cabiam mais na minha cabeça que foram parar no livro é isso você falou do chote você o chote tem no Brasil inteiro no Rio Grande do Sul muito interessante isso que você fala tem Mato Grosso Betolino tem o Mato Grosso com outro com outro jeitinho exatamente e você lembrou também do do mestre vitalino podemos lembrar do pífano que você falou que coisa fantástica genial isso e você na sua fala você me lembrou também do riacho do navio como você foi descrevendo as coisas que eu considero a música a que mais me faz me identificar com a descrição do nordeste eu acho fantástica é a que eu mais gosto Luiz Gonzaga é essa aí mas eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta aqui do meu amigo Hamilton Faria eu tenho uma pergunta que do meu amigo Hamilton Faria que é um poeta daqui uma hora em São Paulo há muito tempo eu queria te passar Cida que é o seguinte na verdade são duas questões vamos a primeira ele diz o seguinte Dostoiévski dizia que a beleza que só a beleza salva e Modigliani dizia que o real dever do artista é salvar o sonho pergunta a poesia ajuda a salvar a beleza e o sonho é de um par seu colega sim primeiro eu acho que a poesia ajuda a salvar o sonho sim porque poesia é imaginação e o sonho é a capacidade antes de tudo de transgredir para além da realidade então acho que a poesia ajuda a salvar o sonho sobre a beleza tudo depende do conceito de beleza existem muitos conceitos para a beleza então se o conceito de beleza é aquilo que do ponto de vista europeu se construiu como beleza nessa eu não vou mas se o conceito de beleza que a gente está falando aqui é a capacidade do ser humano de se estesiar de sentir de ser afetado por algo ou alguma coisa por alguém aí eu concordo você acha que o belo tem caráter de classe? total não tem coisa mais mais estruturada por classe do que conceito de beleza na verdade isso é conceito de beleza é uma das coisas mais terríveis que o mundo moderno inventou é destruidor de almas de pessoas de convicções é destruidor de juventudes quando você vê eu tenho um poema no meu livro a filha de Lilith chamado Diana que é sobre as meninas que emagrecem para ficarem belas sobre essa doença terrível que você não come porque você se acha gorda o tempo inteiro tem coisa mais capitalista e mais cruel que isso sim ô amigo perdão eu sou contundente demais desculpa aí eu não sou uma poeta muito boazinha é o que é demais? contundente ah contundente eu falei do pernambucano ela não concordou? é isso a contundência é uma característica do pernambucano assim como é do gaúcho entendeu? assim como não é do mineiro contundente sim revolucionário sim eu desisto firulinha você se revolta contra as regiões mas as regiões são dado da realidade concreta o mineiro não é contundente o baiano o pernambucano é o gaúcho é o barulhão é você tá também não é contundente né? mas é mas é isso aí eu gosto da contundência eu gosto da contundência eu acho que nós temos que contundência já ouviu a expressão ser brabo feito um siri na lata pronto eu sou brabo feito um siri na lata pronto mas eu digo que eu acho eu me considero um cara contundente às vezes e a gente paga um preço por isso porque entre a contundência e a agressividade a distância é muito pequena e às vezes as pessoas não compreendem não é isso? mas eu acho que tem que ser contundente no sentido de ser afirmativo não é isso? mas a Cida perguntou se você conhece o sertão o sertão nordestino o sertão é o seguinte o sertão eu conheço pelos livros né? não pessoalmente eu quando ia teve uma até porque é muito a Recife e uma vez ia propor aos camaradas o que eu quero conhecer o sertão eu faço um roteiro eu quero pegar a coletiva é horizontal eu quero pegar aqui pá até o fim lá e conhecendo assim passar um tempo não fiz isso não aconteceu mas o sertão que eu conheço é pelo brasileiro pelo Jorge Amado entendeu? é que é um troço literário né? não não é pessoal não fiz o que Rosa fez mas quero te dizer que esse teu sertão de Graciliano é a coisa mais amorosa que existe na face da terra pronto tá aí um livro que todo brasileiro tinha que ler você não é autoritário a dizer não você acha que eu nesse aspecto eu concordo eu tô sendo autoritária de novo não é autoritária coisa nenhuma isso aí é o seguinte é a tua opinião é olha todo brasileiro tinha que ler grande setão veredas não é autoritário tem que ler mesmo esse que é o problema tá o pessoal tem que ler os seus livros tem que ler não quiser não leia ninguém tá forçando aí se lê autoritarismo mas não quiser não leia vai perder mas enfim fundamental né fundamental ler Euclides ler Guimarães ler José de Alencar e o Cordel isso que eu queria perguntar um pouco para você se na sua obra diga eu só queria colocar um negócio que eu vi hoje de manhã se deu o seguinte o livro de manhã é um texto fechou o microfone Manfred você fechou o microfone não sei se foi um pouco atrás é que diz o seguinte que o Jorge às vezes é voltando à questão da internet o caráter muitas vezes maléfico que tem uma rede de internet em que é o esquema dos imbecis lá e dos mal intencionados aí correu uma história de que o Jorge Amado teria negado receber em casa em Salvador na rua Lagoinha 33 a Carolina de Jesus se não me engano tá e aí o caso diz o seguinte Jorge Amado racista e espalhou esse troço que é a coisa mais absurda do mundo porque toda obra do Jorge Amado é uma obra que condena o racismo sobretudo e sobretudo tendo milagres se isso caiu deve ser mentira Jorge jamais faria isso bom começa por aí jamais faria não acredito que tenha feito toda a postura eu não acredito que Jorge Amado tenha feito isso nunca nunca eu também acho mas aí você vê alguém disse isso isso ocorreu pela internet e virou uma verdade esta é uma grande ação deletéria das redes que não quer dizer sobre o instrumento de redes em si mas sobre o estágio civilizatório que nos encontramos Jorge Amado jamais diria isso eu li toda a obra sempre fui um grande admirador Jorge Amado conheci conversei aí não diria isso aí o cara disse não ele disse isso todo mundo acredita então faz racista então eu acho que é um eu não sei porque eu falei essa história agora aqui mas o fato é que é incrível essa coisa né essas sentenças e eu acho também que esse troço da internet a pessoa turma não está lendo você sabe o que me disse sabe o que me disse o editor Cláudio Monsales que apareceu agora há pouco aí ele falou a poesia aqui na editora está encalhada não vende mais poesia o que é uma lástima é o desastre civilizatório que nós estamos vivendo então eu às vezes acho que a forma com que a sociedade organizada e nós quando dizemos isso nós estamos falando do capitalismo nesse sentido é bom ser contundente ele está levando a isso o sujeito não consegue julgar o que é bom como nós fazemos aqui os quatro na internet ou não tem coisa fantástica concordo com você mas o cara vai recebendo aquilo e como ele não tem mais nenhum paradigma estruturado ele não sabe julgar ele tem um monte de informação e e nós somos vítimas diz que nós que somos esquerda né disso aí por senso comum bom mas enfim é nós temos que difundir a arte é poesia né esse é o lance e o nosso programa aqui estou pegando o teu gancho vice-manfredini se você entrar agora na minha página na internet você vai ver o post que eu coloquei de João Campos nosso aliado em Recife ganhando a eleição eu abraçada com ele o pessoal está lá querendo me matar o esquerdismo lá está todinho que eles querem me matar então assim tem 40 dias que eu sofro ataques massificados na rede do esquerdismo porque apoio e apoiamos João Campos que é do PSB então assim de uma agressividade aquilo que são as pessoas que eu conheço eu vou lá e respondo amorosamente os outros eu não me dou a internet ela é louca aí eu ganho o jabuti aí 600 pessoas a se congratular então assim é muito louco é muito louco é maluco tempos tempos complexos agora eu viu eu acho que nós temos que usá-la eu acho até que uma das formas de fazer frente a fake news essa coisa toda é a gente usar a exaustão esses instrumentos que a tecnologia e a informação nos oferecem para levar nossa mensagem ela é essencialmente política ou seja ela artística literária essa coisa toda eu uso exatamente não tenha dúvida o Cido eu queria te perguntar o seguinte a gente falou de vários o Nordeste tem uma riqueza eu sou muito fã do Nordeste tem uma riqueza cultural impressionante é sempre fascinante a gente saber de coisas da cultura do Nordeste tem também o livro do Rui Facó que eu gosto muito do Rui Facó Rui Facó foi do PCdoB foi antigo PCB depois ele morreu Cangaceiros e Fanástica eu acho que eu compreendi muito o Nordeste eu acho que eu compreendi mais o Nordeste por esta obra do Facó do que pelo pelo Sertões por exemplo ele dá assim uma base para a gente ter um entendimento do processo histórico político cultural do Nordeste fantástico eu sou muito fã desse livro e sou fã do Facó também que o Facó fez reportagens belíssimas ele fez uma reportagem Manfredini Gregory sobre a classe operária isso foi mais ou menos imagino que ali por volta de 47 46 47 por aí que é uma coisa assim primorosa e depois isso foi editado em uma espécie de livreto ele contando a história como surgiu a classe operária como eles faziam a classe operária e ele participou disso ele junto com Maurício Grabois que foram os que criaram o jornal a classe operária e levaram na clandestinidade dura da ditadura do Estado Novo e tal mas enfim isso é um pouco de história para exaltar o Rui Facó grande Rui Facó eu queria te perguntar exatamente isso quer dizer quer dizer essa questão da cultura do Nordeste ela tem também esse que de rebeldia de não aceitar o sistema de opressão oligárquico a opressão da desigualdade regional e aí também nós já podemos transitar para essa questão da militância política quer dizer na militância política de rebeldia isso que você está dizendo e de ser contestadora e tal porque tem toda razão a forma como as coisas são tratadas no Brasil como o Brasil elitizado oligárquico trata o povo e trata essas questões sobretudo da diferença regional que tem no Nordeste eu queria que você abordasse um pouco isso quer dizer a cultura como rebeldia política eu queria que você falasse um pouco disso eu tenho Cida Pedrosa tem uma escrita completamente vinculada a rebeldia em conteúdo e em linguagem então assim tudo que eu escrevo desde a mais tenra idade tem este caráter e não consigo me ver em outra escrita o meu primeiro livrinho que eu assino talvez quatro ou cinco poemas o resto eu jogo fora tudinho que não presta para nada que são os poemas que eu escrevi ali com 16, 17 anos e publiquei aos 18 mas quando você pega lá está a denúncia da violência contra a mulher da violência contra as prostitutas em Recife que foi uma coisa que me chocou profundamente quando eu cheguei com 14, 15 anos a violência contra os negros e negras está lá é o livro é o livro neófito eu sou uma pessoa afiliada a isso não acho necessariamente que todos os artistas devam fazer isso porque o artista tem que fazer a arte que lhe cabe e para o qual ele está vocacionado agora eu faço parte de uma turma que entende que todo fazer artístico é político mesmo que esse conteúdo necessariamente não esteja afiliado a isso agora eu acho que a rebeldia da arte em conteúdo e forma porque às vezes o autor nem é muito rebelde do ponto de vista do conteúdo e é da forma e às vezes não é da forma e é do conteúdo e tem alguns autores que conseguem fazer esta rebeldia das duas dos dois jeitos então assim eu acho essa rebeldia absolutamente importante eu não sei o que vocês sentiram quando houve a pandemia quem entrou nas nossas casas de forma gratuita quem nos salvou quem nos tirou do marasmo em abril foram as lives dos poetas dos músicos dos dançarinos dos coquistas essa turma foi pra lá inicialmente fazer de graça e depois cobrar porque eles vivem disso então assim eu acho que acho que o Brasil tem uma cultura de tal monta infelizmente eu tenho um sentimento muito forte de que poucos que os governantes que vão pro poder utilizam essa cultura como cereja do bolo quem melhor fez isso pra cultura foram dois momentos do meu entender tem uma parte ali de Getúlio Vargas quando ele volta quando ele volta eleito tem um momento ali interessante e depois esse momento com Lula e depois esse momento com Lula quando o Gil foi ministro eu estou falando de construção de uma política nacional de cultura da tentativa de construção de uma política nacional de cultura fora esses dois insights o que a gente tem é um compadril deletério Cida Pedrosa é amigo de Manfredini aí eu estou no poder e carrego ele ou carrego o Gregory ou impulsiona a carreira de Bertolino sem pensar dentro de um construto nacional sabe para você poder fazer fluir e friccionar a cultura do Brasil todo que é isso que vocês todos estão falando aí eu também o que é que eu sei assim eu tive a oportunidade em 1918 de correr o Brasil num projeto que eu acho fantástico do Sesc Nacional que se chama Arte da Palavra eu pude ir a Poconé que é Mato Grosso que foi agora 30% queimada eu pude ir a Corumbá para o festival sul-americano de cultura e eu vi um escritor lendo seu texto em Guarani e me acabei de chorar me acabei literalmente de chorar então esses Brasis todos Gil tentou puxar uma coisa por aí com os pontos de cultura uma coisa muito inicial então assim quando os partidos políticos inclusive inclusive vão ter nos seus programas de nação e de projeto de poder a cultura como elemento de ligação de tudo o mais não é porque eu sou artista porque eu sou advogada também sou gestora também tem um monte de pedaços de mim que são outros mas pra mim isso é o que mais une uma nação e cresce e se agiganta mas é muito maltratada a cultura do nosso país muito perdão de novo até porque até porque até porque nós sofremos né uma só um pequeno porque nós sofremos uma xincalhe do que vem do lixo que vem de fora sobretudo dos Estados Unidos né é você ver hoje é eu fico impressionado com essa riqueza que o Brasil tem na música a música sobretudo né eu acho da literatura as referências começam a ser de fora então como é que uma nação vai se construir imagino que você concorde com isso se ela não tem uma consciência por isso que eu gosto muito do do nosso amigo e vejo sempre por várias razões que é o sua suna o Ariano entendeu porque eu acho que eu vejo eu vejo porque ele é o nosso seu lunga da literatura porque ele é muito engraçado entendeu espiritoso e é um grande cara ela né mas entende eu acho que é aí que é o lance você tem razão é muito maltratada o soft power começa a dominar pela cultura porque a cultura é essencial entendeu para você criar uma consciência servil então qualquer manifestação então quando a gente vê Bretolino Gregory quando a gente diz assim se a política a poesia ou a literatura é política ou não a gente sempre imagina que ela para ser política tem que ser um manifesto claro um panfleto não é aí não é aí não é nem política nem literatura e nem poesia entendeu mas se você fala do sertanejo se você você aprofunda naquela realidade você está afirmando coisas e está sendo política eu escrevi uma biografia do escritor paranaense o Wilson Bueno me lembrei dele agora porque ele ele trabalhou muito essa linguagem de fronteira né essa linguagem de fronteira esse misto aqui no caso do sul de castelhano de guarani português portuñol depois eu vou tentar ver se eu consigo te mandar alguma coisa para dizer você vai gostar já que você mencionou Estroz e Curumbá ele andou muito também pelaquela região de Perorô Cavalheiro Estroz bom mas daí o seguinte é um cara politicamente ele não sabia bem para onde ia né mas conversando com um poeta em São Paulo não sei se conhece que é o Cláudio Daniel né perguntei ao Cláudio mas por que onde que a poesia que você acha que a poesia do Wilson é política daí ele começou a me mostrar era poesia não ele fazia poesia também mas porque o cara falava na da questão ele falava muito da questão comportamental é isso da comportamental da questão de mulheres dos LGBT da dessa liberdade bom tá aí aí tá o elemento político né sem que ele precise dizer uma linha a favor desta daquela corrente política porque se fizesse isso é aquilo que o Chekhov falava é um tiro numa orquestra na apresentação de uma orquestra né essa essa política bom é isso desculpe Gregor interrompi você Gregor só um minutinho viu só um minutinho a Cida falou do Lunga acho que as pessoas não sabem quem foi o Lunga né depois você fala quem foi o Lunga Gregor por favor depois eu falo o Gregor quer falar e ele fala pouco e eu achei isso muito péssimo ele tem que falar também tá bom é que o Gaúcho o Gaúcho fala muito Cida uma curiosidade não tem coisa mais chata do que você ler despachos de documento mas eu conheci dois dirigentes acadêmicos né que eles faziam os despachos deles em poesia aí não tinha como você não às vezes nem te interessava o despacho com cada vez mas você lê porque pô era um negócio maravilhoso eu nunca tinha visto isso na minha vida mas descobriu esses dois sujeitos aí pensando nisso nas suas últimas colocações do Manfredini aqui também né não é teu primeiro mandato parlamentar né você foi eleita agora mas você já já teve outro mandato como vereadora não já me candidatei não eu me candidatei mas eu já fui a cida política é a cida poeta também sim isso é um problemão sabia sabia que isso é um problemão inclusive assim o que eu arango com os companheiros no partido porque eu sou isso que eu tô aqui é a mesma coisa eu sou eu sou isso aqui e sou isso eu fui eu fui secretária de meio ambiente da cidade você lida com uma porrada de empresários eu sempre fui trabalhar com essas minhas roupinhas assim ó porque eu aprendi e a fala é essa e sou extremamente respeitada no meio fui secretária da mulher e idem fui vice-presidenta da autarquia de saneamento da cidade executando 100 milhões de obras de saneamento pau total com os engenheiros porque eu sou advogada e eita turma machista pra caramba tem uma história que eu vou contar aqui que vou contar porque ele conta publicamente que é de um amigo tem um amigo meu chamado Gusmão que no governo atual ele é o secretário de infraestrutura do governo municipal mas ele era dono de uma empresa chamada Gusmão que ganhou uma obra lá conosco na Saneá e é uma empresa muito bacana e importante só que nós tínhamos um problema lá e ele queria resolver pelos moldes tradicionais do ganhar 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 e eu lembro até hoje e ele conta em todo canto brincando muito porque nós somos muito amigos hoje e eu era uma o que? isso tem 15 anos tinha 40 acho eu bati na mesa assim disse se você é um construtor que quer construir em Bagdá se mude você está construindo em Recife nas favelas do Recife você concorreu uma licitação uma licitação para fazer obra nas favelas do Recife se adapte ele conta isso em todo canto e dizendo uma baixinha advogada não era engenheira e me esfregar isso na cara nós ficamos amigos até hoje então assim eu sou exatamente isso isso assusta viu assusta assusta muito mas também de verdade eu acho que esse é meu capital político quem vota em mim vota porque eu sou isso aqui a turma que me chama para ir para a gestão pública sabe que eu sou exatamente isso aqui o prefeito do Recife Geral do Júlio a quem eu prezo muito primeiro momento ele tomou um susto depois ele aprendeu e achava ótimo eu sou isso aqui quando ele ia inaugurar uma obra comigo ele já dizia assim vai quebrar o protocolo mas na hora é isso é isso aí falou falou a política viu Gregory mas eu só quero lembrar lembrar uma coisa Gregory que você falou do acadêmico o Graciliano Ramos foi descoberto o grande Graciliano Ramos esta sim outra coisa tem que ser a obra inteira do Graciliano Ramos por coincidência hoje de manhã ontem eu estava pensando eu quero para o senhor reler você falou em Sertão Vidas Secas que é um negócio magistral bom mas enfim ele foi descoberto eu não vou fazer porque ele veio com vergonha meu companheiro está aqui ele relê quase todo ano Vidas Secas eu acho que tem que reler todo ano não tem bíblia não tem bíblia Vidas Secas tem que ser lido todo ano mas viu Gregory aí alguém leu concordo os relatórios que o Graciliano que era prefeito de Palmeiras dos Índios escrevia e disse porra peraí esse cara tem esse cara é um escritor olha o texto dele esse cara deve ter alguma coisa de fato tinha na gaveta e aí pegaram o cabra lá e deu no que deu né fora o poema do Marighella famoso o famosíssimo do Marighella para responder uma obra de química essa então uma prova de química aliás então é isso essas manifestações eu estou lendo a biografia do Marighella viu aquele poema que foi publicado depois no jornalzinho do ginásio do ginásio é isso da Bahia você está lendo do Mário Magalhães sim do Magalhães do Mário Magalhães sim sim muito boa biografia muito boa biografia eu li já fala Gregory você queria falar Gregory não não e aí você sabe só para pegar o Mário eu entrei em contato com ele porque eu tenho também os livrinhos você sabe não sei você sabe disso e queria saber ele tinha dito que ia fazer uma biografia no Lacerda se ele aplicar a conduta que aplicou com o Marighella deve ser uma grande biografia porque o Lacerda era tudo que era mas era já não quer dizer a direita e a extrema direita fazem Bolsonaro você imagine só numa terra em que a direita teve um Carlos Lacerda então ele ia se lançar esse ano mas aí teve que se fechar está previsto agora para 21 você que é uma leitora nós aqui deve ser muito você que é biógrafo Bertolino deve ser interessante essa biografia do Lacerda mas a da Marighella é muito boa muito boa eu acho que eu ouso dizer que embora tenham estilos muito diferentes a gente tem para mim eu tinha um grande biógrafo preferido que era o Rui Guerra e quando entra o Magalhães ele é um cara que vem para uma cena inclusive uma cena nova eu e meu companheiro fizemos fomos curadores de literatura do Sesc Pernambuco por quase oito anos e nós fizemos uma mostra de literatura de literatura e política ali logo quando antecedeu o golpe quando estava aquele momento pesadão e a gente trouxe o Magalhães que tinha acabado de lançar ah olha aí que beleza tinha acabado de lançar deixa eu me exibir um pouco fala fala Silvia desculpa agora você como a pessoa não é eu sou a favor de se amostrar é mas eu acho que as vezes fica meio constrangido estão dizendo aqui para mim isso então precisamos ir embora exatamente mas olha nós temos aqui um biógrafo denomeada como se diria antigamente que é o professor Bertolino que já fez aí Gabóis Pomar Aurelio o nosso amigo lá eu sempre me esqueço dele o cara de Minas que andava 12 quilômetros para pegar o baldinho de leite lá em Belo Horizonte Vital Nolasco o cara Daniel mas eu ia falar outra coisa que eu ia me exibir aqui porque eu não é vitupério é simplesmente uma peraí se eu fechar aqui tem um barulho que eu vou fechar aqui os microfones é que o Mário Magalhães usou essa biografia aqui do Grabois como bibliografia foi bibliografia consultada para o livro do Marighella mas Cida nós precisamos encerrar você tem compromisso aqui também nós temos um teto lá Moças de Minas nós vamos falar das Moças de Minas semana que vem nós vamos trazer a Jo Moraes eu só li Pomar viu Bertolino eu só li a do Pomar mas é isso eu só li a do Pomar indo para os nossos está fechado seu microfone Manfredo o Moça peraí peraí agora sim pode falar Moça de Minas foi também bibliografia do Hélio Gasper um daqueles daqueles enormes troços que ele escreveu lá bom nós estamos precisados pelo tempo não dá mais mas eu vou depois aí o Bertolino você tem a direção dela né eu vou depois para te mandar algumas coisas aí para a gente ir trocando ideias quero mandar o livro para vocês manda no zap o endereço então no meu caso vamos trocar o Bertolino tem um monte de livro a gente troca o Bertolino tem muito pesado entendeu ele vai gastar muito no correio cada um é 700 800 manda para o Luciano quando o Luciano for no CC aí tá bom não sei não encerra o Luciano agora é virtual teve um corte então manda para o Marcelino granja tá bom é tá bom precisamos fechar aqui o nosso programa infelizmente como o meu é fininho eu mando para vocês é barato é certo vamos fazer uma troca é isso muito bem deixa eu só te falar uma coisa aqui Cida a gente tinha muitas outras coisas para falar aqui o nome do livro por exemplo Vialejo né muito interessante achei fantástico muito criativo as tuas coisas que você faz estou te elogiando aqui bastante merecidamente queria que você falasse do nome né mas enfim queria que você Bertolino eu vou dizer um troca eu vou dizer um negócio que talvez ela não concorda na minha opinião poesia é palavra e metáfora o trato da palavra da poesia em relação a prosa é completamente diferente há um trato de urivesaria digamos assim não sei se a Cida vai concordar na poesia essa repetição essa coisa que você falou isso tudo na prosa não existe tem ó dá outra conversa tem uma tese de Pounde que dá mais duas coisas aí o Ezra Pounde diz assim que é palavra e metáfora palavra e som tem outras histórias aí tá já já viu já já o Bertolino para não romper a tradição vai dizer que você precisa voltar aqui isso com certeza os assuntos são tão interessantes tão vastos que a gente tem que voltar ela falou várias vezes autoritária então vamos autoritária também ela está intimada a voltar eu adorei camaradas adorei me senti em casa fechar aqui rapidamente a Cida está devendo o seu Lunga seu Lunga é um personagem tem na internet figuraça acho que é de Ceará que ela falou do Ariano Suassuna é o seu Lunga ele dá uma resposta rápida e na lata pegando contradições uma figuraça grande figura o Ariano Suassuna ela diz que é o seu Lunga da nossa literatura enfim conhecemos mais aí uma grande personagem da cultura nordestina além de mulher combativa militante política e tal falamos aqui da Ariano Suassuna figuraça grande Luiz Gonzaga Dionísio Arruda Câmara ela também falou aqui o Dionísio Arruda não sei se você sabe Cida eu consegui recuperar uma entrevista em áudio dele que tem lá no meu site outro lado da notícia ponto com ponto BR que eu digo que é a feira de Caruaru tem de tudo lá e tem essa entrevista em áudio do Dionísio Arruda Câmara e também tem a nossa Tânia Bacelar que prometeu vir aqui conversar com a gente não veio vamos cobrar aqui a professora Tânia Bacelar que estuda bastante outro tema que nós outro tema que teríamos que abordar com a Cida seria interessante é o tal do realismo socialista aquelas putinhas do herói positivo você falou em Arruda aí eu já pensei essa é outra linha porque era aquela política aquela poesia para afletar acho que era tudo menos poesia você vê tem mais coisa poderíamos ter falado também um pouco dos haters que a Cida mencionou aí os haters esquerdistas do esquerdismo embolorado embolorado aí dessa dessa guerra que se estabeleceu nas eleições aí quer dizer tem aí os haters que são tem um comportamento absolutamente lamentável machista misógino e etc totalmente contrário a tudo que nós falamos aqui de civilidade o que é reitas cara é o esse esse que você falou aí do 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 ódio né da internet o imbecil da internet como é que chama é o caba ruim que fica falando mal dos outros sem ter o que falar você sabia disso Gregorio é o simulador de ódio porra só eu que estou eu sou muito tosco mesmo os haters esquerdistas tem disso também é o bolsonarismo invertido mas enfim é verdade é verdade eu queria que você fizesse as considerações finais e as despedidas dos nossos internautas Humberto Eco em inglês hate é ódio hate é ódio é ódio na linguagem de internet agora você né Cida faça aí as suas considerações finais e as despedidas dos nossos internautas que ela tem outro compromisso ela mostrou a plaquinha gratidão viu gratidão eu adorei a conversa eu sou desse jeito mesmo às vezes eu sou contundente demais tenho que fechar a minha língua às vezes obrigada adorei a conversa queria muito ouvir o Bertolino tocar eu amo música isso é a minha depois da literatura é a minha segunda maior paixão e obrigada de coração estamos precisando disso exatamente é o jazz o blues o nosso chorinho você falou isso o Macir figuraça grande Macir o mestre Pixinguinho o Pelé da MPB enfim se a gente fosse conversar aqui vixi a tarde inteira mas vamos às despedidas me chama só pra falar do solo do ponto de vista musical vai que eu quero você sabe eu e um grupo de jovens na nossa adolescência adorávamos poesia Ger Campos o cara do poema sujo meu Deus como é o nome maranhense sei lá que você falou aí o Bar o Moacir Félix essa tropa toda lá então a gente vivia embalado tudo isso ligado a construção de um sonho de transformação essa foi a grande origem da nossa construção revolucionária e uma vez isso tem um livro eu usei num personagem nós fomos tinha um colégio colégio estadual do Paraná enorme grande fomos fazer a pichação no tempo que você pichava com bastão de piche por isso que vem o nome de pichar e a gente começou a pichar as palavras de ordem da época abaixo a ditadura e o povo na luta derruba a ditadura começando daqui a pouco começamos a nos entusiasmar e coalhamos o colégio de poemas de poesias de trechos de poesias é muito horrível do ponto de vista de sujar o colégio mas no ímpeto da nossa juventude foi uma coisa interessante a ligação que tinha a poesia com todo esse ímpeto de transformação bom mas amigos e amigas internautas tem compromissos por aí acho que essa foi muito boa essa conversa é porque ser famoso é complicado eu estou cheio de negocinho para fazer é vai continuar vai ser pior ainda é vai ser pior ainda depois que você apareceu nesse programa você não vai aguentar mais olha vai ser uma coisa incrível mas eu foi o primeiro programa que eu apareci viu é olha aí que privilégio que privilégio foi uma é foi minha grande estreia eu acho que foi muito importante introduzir esse tema já tivemos um poeta aqui o Otto Otto Leopoldo Vink aqui de Curitiba para discutir essas questões isso é muito legal isso isso digamos assim ajuda a completar um pouco né toda a nossa concepção foi muito bom é sucesso aí com aí bom até um sucesso enorme né com Jabuti com o livro com a disposição professor Gregory um abraço estamos aí Bertolino agora você falou um negócio legal e o Bertolino pela primeira vez mostrou esse o que que é esse negócio que você tem aí não é flauta né clarinete eu tenho gás ele tem um clarinete na mão Manfredini que coisa ele toca isso aqui ele vai tocar esse negócio aí no próximo programa tem um saxofone também tem um saxofone ele vai tocar ó aqui ó ó o que ele tem ele tem isso aqui que seu Raimundo Maciel tocava é isso exatamente então você treina viu treina bem é que amanhã antes do Renildo que amanhã vem o Renildo que a gente tem aqui nós teremos uma apresentação literal musical digamos eu vou tocar gaita a clarinete é muito grande não dá pra tocar aqui ó vamos fazer uma dupla aí você Bertolino eu recito eu leio o livro olha aí e você toca gaita e a gente pode ganhar uma grana besta bora sim bora entrevista para a Folha de São Paulo 15 horas beijo amo você se for pra ganhar uma grana eu tô nessa hein Gregorio bora tu vai tocar o que não eu vou ler eu vou ler ele vai dançar não não vou fazer leituras eu e o Gregorio tchau que eu já tô na minha hora beijo pra você vamos embora Gregorio mas viu saiu a nossa amiga aí saiu lógico que é hora de encerrar né é só despedida achei que ficou bom acho que ela foi meio assertiva demais no começo não respondeu as minhas duas primeiras questões eu tive aí digo assim puta segurinha meio antipática depois ela melhorou um pouco muito sentenciosa como todo gaúcho todo pernambucano embora ela não admita isso mas aí foi um papo muito interessante muito descontraído aí está com muito atarefado aí Gregorio estou é que a pessoa ganhar o jabuti não é mole viu cara é um negócio fantástico isso e eu soube que o jabuti viu o Beto Lineira tá prestigiando autores fora justamente desse eixo eu e o São Paulo as pequenas editoras o que é muito bom pra você né e é o trabalho dela é fantástico mas Gregory não vamos encerrar um abraço a todos os internautas acho que foi muito bom aí o debate com a Cida descobrimos uma um grande talento aí eu acho que eu pelo menos não conhecia nem eu nem eu é eu conheço outra Cida Pedrosa que é aí do Paraná eu até me confundi um pouco na hora quando eu ouvi o nome mas enfim é isso né eu acho que foi um um excelente programa saímos um pouco aí do do eixo político né eu acho que foi bom pra como se diz desocular um pouco né então um abraço a todos os internautas aí até amanhã com o Renildo né amanhã aí amanhã voltamos à política né Manfredini Bertolino até amanhã Exatamente Renildo Calheiros agradecer aqui bastante os nossos internautas e como disse aí o Gregory amanhã a gente volta aqui às 13 horas com o grande Renildo Calheiros eu considero ele um dos melhores analistas políticos que nós temos aí no nosso campo então não perca amanhã às 13 horas fala e é capaz de ele fazer análise política em Cordel aqui amanhã tem detalhe ele também ele é muito comunicativo né é uma figuraça grande figura vocês vão gostar bastante do Renildo Calheiros da manhã Manfra, Gregory até amanhã quer falar mais alguma coisa, Gregory? Não não então até amanhã agradecer os internautas abraço a todos tchau